Fala galera, aqui é a Serenco Super 7 e mais um vídeo e galera, finalmente vamos terminar a última fase de Lego Batman 2, galera. Então, galera, para começar, nós vamos finalmente acabar com a nossa série. E eu estou falando que eu estou meio triste por causa que é... opa, vou acabar já com esses caras aqui, ó, que estão perdendo. Por causa que eu vou ter que escolher outra série para o Xbox agora, porque eu estou deixando dois, ainda é do Goodyear 4. Mas eu acho que era isso para falar e eu também coloquei uns vídeos em comemoração aos nossos 10 inscritos, galera. Salve para todos eles. Não vou comprar não. E galera, finalmente vamos terminar a nossa série, então vamos. Terminar a nossa série de Lego Batman 2. Onde o Kuning, o Lex Luthor, e o Lex Luthor ainda não acabaram de fazer a ronda aí em Gotham City, então vamos. O robô Kuning está aí, então vamos para a missão. Estou achando que esse vídeo já vou acabar logo com o Lego Batman 2, eu acho que ele vai durar uns 30, menos 40, eu vou ver ainda. Tá galera, então vamos sofrer aí. Tá galera, então vamos lá. Sim, sim. Então como vocês viram aí galera, a Liga da Justiça agora está com a gente E aqui está o Batman que eu estou controlando, o Robin, o Lanterna Verde e o Cyborg Vamos aqui com o Cyborg e vamos aqui E o RoboBrig está ali, nós estamos na Torre Wayne E vamos aqui com a nossa visão de Ryan-X, vamos quebrar isso E com o Lanterna Verde, está aqui, está aqui Com o Lanterna Verde vamos construir isso para nós continuarmos Ele vai fazer aí uma mão aí para nos ajudar E chega a mão deu joia para a gente, então vamos lá galera Vou vir aqui Opa, ah é, o Lanterna Verde voa Então vamos, opa E o RoboCuning está subindo mais a Torre Wayne E a Torre Wayne é grande galera, é muito grande ela E agora para nós continuarmos, vamos ter que abrir esse negócio aqui Quer dizer, abrir aqui com a nossa super força Agora com o Lanterna Verde vamos vir aqui e consertar outro E o que é agora, eu não estou me lembrando Ah, é um martelo isso daí, né, um martelo Então vamos aqui Ok Opa, chegou, chegou, o RoboC E o palhaço aqui, para nos amedrontar aqui, então vamos Agora eu vou construir aqui com o Robin E não, com o Robin não, com o Lanterna Verde E com o Robin agora vamos pegar a roupa de gelo Para congelarmos aqui e continuarmos Então vamos Vou lá, pulamento rápido, pulamento rápido Aqui, aqui, chegamos aqui, opa Quase que é a mesma, ai Agora sim, agora aqui Vamos abrir com a visão de raio-x Bem aqui E pronto, abriu, opa Com o Batman agora vamos continuar Toma Aqui Aqui Ah, opa Aí vai Aí vai Toma Ok Agora Vamos ter que fazer um obstáculo aí para nosso continuo amigo, galera Eita Explodiu tudo aí Era esse o obstáculo que eu estava falando agora Cadê o Robin? Não, daqui Opa Daqui é o Cyborg Eu quero o Robin Aqui o Robin Com o Robin Com o Robin vou fechar aqui E com o Batman eu vou vir aqui Agora com o Cyborg Eu vou vir aqui nele E para ele subir vou ter que subir aqui na Essa parede aqui de ferro, metal, sei lá como é que é E eu vou desfrescar aqui E vamos aqui Com a minha visão de raio-x vou quebrar essas coisas Bora Com a lanterna verde Vamos construir aqui Isso daí que eu sei é uma Aranha Eu acho que é uma aranha Para que serve essa aranha para Como vocês estão vendo aí Para destruir Isso daí galera E finalmente estamos quase terminando a nossa série E eu acho que eu já sei qual Do Xbox Que depois dessa daqui Qual que a gente vai fazer E vamos vir aqui E Opa Com o Batman Vamos vir aqui E roupa de força Agora Vou vir aqui E Aqui Para Abre roupa Eita caiu um negócio aí Vixe Tá todo cheio de fogo Agora com a roupa De gelo do Do Robin Vamos Apagar todo O fogo aqui Agora Vamos mirar ali Pronto é agora Agora Opa desculpa Rob Desculpa Eu não queria ter feito isso Para fazer isso Opa Eu vi como um ventilador Eita o O seu palco foi deixado para trás Opa parece que ele está aí E Ai 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 Esse robô poriga só está me deixando nos nervos Eita ele já subiu Vamos ter que subir também galera Agora com o Robin Vamos vir aqui Eita Galera a câmera está desse jeito Por causa do Não é por causa da minha câmera mesmo É por causa Da Que a gente está em uma torre Ai está quase caindo E os únicos que estão Estão é Cuidando aqui da torre É A mulher maravilha E o Opa E o superman Toma E vai Toma Agora vou pegar aqui a energia Agora vamos E toma Toma E toma Qual foi Toma Ele ainda me deu um vão Mas vamos continuar aqui Ok Com a Com isso vamos Dar a energia aqui E agora Esse negócio aí Que eu não sei o que é Vai Fazer o que mesmo E quebrou E tem Negócios verdes ali Isso daí é exclusivo Do Lanterna verde Agora vamos E se quando vocês estão no ar Vocês podem fazer isso Vocês também podem construir E Objetos normais Também Vocês podem E o que é que ele está construindo Opa É um avião É um avião mesmo Daí Dois aviões Eita Sabe o que é que eu estou falando Agora vamos Ir para cá E agora Confiram aí Ouvir esse vídeo Zinho aí Eita Robô Coringa está ali Estamos no topo da torre Uen E ele está rindo ali Não sei se ele está rindo da gente Ou dele mesmo Ou é porque é doente Ou nenhuma dessas coisas que eu falei Eu sei lá o que eu estou falando Vamos aqui O que é que é isso Opa Isso daí que eu sei é um É um caminhão E toma Toma essa Robô Coringa Agora ele mudou ali Ok Mantenha a calma Vou vir aqui E aqui Ok Aí o que é que a gente faz agora Aí eu lembrei Vou vir aqui com o Ciborgue E vou vir Bem aqui Para Abrir aqui Com o raio X Dele E pronto Foi Opa E caiu para lá Caiu para lá Agora com o Robin Opa Esqueci desse negócio Eu quis dizer com baixo Vou vir aqui E pegar a energia Agora sim Com o Robin Vou vir aqui Com a roupa de proteção E O que é que eu vou fazer com isso Ah ele está aqui Opa Acho melhor mirar Aqui E aqui Vou destruir essas coisas Opa Parece que acabou aqui A água Parece que acabou aqui A água Do Do Robin Então vamos ter que pegar aqui Vou destruir todas as coisas Opa Ok Agora Opa Quer dizer com o Ciborgue Eu vou abrir aqui Com a super força Isso Agora com o Batman Ou com qualquer outro Super herói Aqui Vamos Para cá Ok O que é que eu ia fazer mesmo Aé E toma 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 Aé Ok Agora Vai dar energia aí Para que a galera Para Dar um choque Ou Quase que ele cai Agora ele está aí Então vamos ter que vir ali Para dar o último golpe Robô Coringa Isso aí Eita Ok Vai Toma Agora Vou construir aqui Ahn Oh Ele Robô Coringa Me matou Opa Está pronto Agora com esse canhão Sei lá o que que é isso Vou atirar ali Opa Ali Foi Ih Foi Aé Opa Deixa eu acabar primeiro Com esses Com esses capangas Aqui E toma Aqui pra Opa Toma Isso aqui Pra você E essa E essa E essa E toma Essas daí É Ou Me mataram Toma Agora Agora Pode ser Agora com isso Vou vir aqui É não foi Também não foi Agora foi Foi bem na cara Agora com o último golpe Vou dar isso aqui Opa Isso Agora com o último golpe vou dar isso aqui É É agora esse negócio não aguenta mais mesmo Toma Toma Ah E vai Ai Qual é Eles estão fugindo de mim Toma Opa Ai 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 Uma última Aqui Agora Para construirmos Vamos ter que construir com uma lanterna verde Isso daí É um É um trem Agora vai trem E rumo ao robô Coringa Isso Conseguimos Wow Galera Olha o que vocês estão vendo Galera Nós estamos caindo da torre Viu Vamos ter que ir até o robô Olha o Coringa Vou dar uma girada aqui Ó E vai E E Isso Olha o Coringa O Coringa está ali Agora vamos Vá Toma Opa Ele está atacando Porta Vamos ter que desviar E esperar um pouco Galera Opa Toma Aê Só mais dois corações Para acabar com ele Opa Eita E vamos E viemos aqui de novo Caramba 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 Essa torre O N Deve ter uns 10 mil Uns 10 mil pés de altura Porque é o tamanho Isso daqui Pelo amor de Deus Ah Uou Vai Nossa quase que eu morro Agora vai Vai Ai Uh Aí ele está atacando Míssel ainda Isso Ai Opa Desviei Estamos quase indo E Eu acho que foi Opa Vou vir para o mesmo lugar Que eu estava Galera Não Vê se não pense Em negativo Só estou falando isso Vamos continuar aqui Porque o que eu falei Eu não gostei Agora vamos Desviei E agora Coringa Vai fazer o que Ai Ai Pera aí Vai chegar Aí Toma Coringa Para o sofá do coração E de novo Tá Vamos De novo E essa torre Está toda quebrada Que eu estou vendo Agora Ué Não está indo Ai Ai Opa Bugou aqui Caramba Ok Agora vamos Oh Ok Ok Agora a última vida dele Vamos galera O cara está voando ali Ai ele está atacando torta ainda Pode vir Coringa Pode vir com tudo Ixi Maria Vai Espera aí Deixa eu subir aqui Opa Cadê o Coringa Vai 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 Olha ele não acertou nem mim Agora toma Isso conseguimos Foi difícil Mas conseguimos galera Agora Está aparecendo aí Come on Come on Come on Come on Come on Come on E como vocês viram aí galera, conseguimos finalmente acabar com o Robokunia, quer dizer, quase. Olha, liberou mais personagens, Cyborg, Lanterna Verde, onde enquanto só são esses, agora vou pular aqui, 15, continuar a história. Galera, eu estou pensando em continuar agora, deu 19 minutos de vídeo, mas eu vou continuar aqui né, para acabar logo com essa série. Não que eu esteja entediado dela, que eu quero acabar logo para que nós vamos ver, para que nós vejamos mais séries do canal. Aí, agora vamos, vou continuar aqui galera, não vou parar o vídeo por aqui, vamos continuar. Acho que esse daqui vai ser o maior vídeo do canal até agora, porque o maior até agora foi o de 33 minutos do meu primeiro vlog. Eu mostrei todos os meus jogos, foi 33 minutos. Agora, vai vir aí, e é só eu esperar aqui, para que carregue aí, que está demorando. Agora deu. Aí, a batalha final. Bom, vocês viram, estamos mesmo na batalha final. Então, vamos logo galera, sem perder tempo, vamos logo. É só correr aqui, e tem esse negócio aqui do Lanterna Verde, mas mais tarde, um pouco, eu não sei se eu vou explicar para vocês, mas vamos. Chegamos aqui no Roboconinga, agora é só nos esperamos aí, para carrega. Ai, está dando quase 21 minutos de vídeo, agora vai. Especialmente extender boards in tonight, chaos on the streets of Gotham. Green Lantern, The Flash, and Cyborg, battle Joker on a giant robot, while falling from the top of Wayne Tower. Superman and Wonder Woman struggle to support the Galactic Building. Batman and Robin battle bad guys high above the city. Light blue and a president will be dismissed. First, the weather. Rain. Então, vamos acabar com essa série, olha só. A gente está aqui, olha o Flash, ele corre bem rápido, aqui ó, 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 ó. Vamos desprepar esses robôs aqui. Toma, toma aí. Aí, especial. E toma. Ok. E agora, o que que aí nós fazemos? Opa, pera aí. A Mulher Maravilha também está com a gente, olha aqui ó. Ela voa. Ela tem super poder. Agora, o que que eu ia pegar era o Cyborg, ou o Cyborg, não o Robin. Ok. Agora com o Flash, podemos construir aqui rápido. E com o Batman, que está aqui, vai vir aqui. Roupa de eletricidade. Pronto. Ok. Ok. É, o Robô Curiga parece que está sofrendo aí. Eita, deu um choque em todo mundo aqui, caramba. Agora, vou vir aqui. E pronto. Opa. Agora com a Mulher Maravilha, vou vir aqui. Opa. Está dando certo, galera. Está dando certo, por enquanto, né? Agora com a Mulher Maravilha. Com a Lanterna B. Vou construir aqui. Eita, chegou mais o Robô, já vai deixar a construir aí primeiro. Toma. Vai. E vai. Opa. Caso o Cyborg está aqui, agora com o Cyborg, podemos vir aqui, ó. Opa. De novo. Ok. Peraí, deixa eu destruir esse negócio aqui. Desculpa. Cadê? Opa. Vamos, Cyborg, vamos tirar essas coisas magnéticas. E é isso. Olha, tem mais objetos para nós construirmos. Agora. Agora com o Flash, podemos construir aqui. E vir aqui com o Robby. O Robby está aqui. Roupa Acrobática. Está aqui. Ah, é. Não sei se eu tenho que fazer. Opa. Tem que girar. Ah, eu gosto. Poxa, eu tinha... Eu pensava que tinha mugado lá. Mas. Agora. Com a Lanterna Verde. Podemos vir aqui. E toma. Eita. Que golpe forte. O Oninga de novo. Vamos acabar com ele de novo, galera. Ok. Ai, ai, ai. Está me dando choque. Ok. Eita. Chegou e matou o Batman ali. Por que vocês mataram o Batman, seus robôs? Toma. 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 Caramba, esses caras. O Oninga está ali. Opa. Não vai não. Opa, desculpa. Caramba. Eita. O As me matou também. Agora vocês vão ver. Toma. 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 Isso. Toma. Sobrou mais. Sobrou mais aqui. Ai. Ai, desculpa. Eu estou todo enrolado aqui. Ai. Agora só mais duas vidas. Opa. Ok. Quanta cama nessa hora. Ai. Eita. Eita. Agora eu vou vir aqui. Ai. Eita. Toma. De novo. Ai, com o Batman, eu vou vir aqui. Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá, Robin. Você é o salvador, Robin. Vamos. Toma. Tem que segurar, galera. Tem que segurar aqui. Eita. Toma. Opa. Toma. Agora que eu pensei, eu posso usar isso para detonar todos eles. Peraí, deixa eu detonar todos eles primeiro. Toma essa. Toma as duas vidas para você, Lex. E vai. Toma uma. Consegui. Agora vai. De novo aqui. E matar eles aqui. Agora com isso, vou vir aqui. E... Consegui. Ok. Agora, galera. Você... É só o Batman que pode vir aqui. Até tem a música aqui. Agora vamos logo. Toma Lex Luton. Você vai sair seu traidor daí. E toma Lex Luton. Como vocês viram, galera. Heróis Unidos. Nível comprado. O jogo livre liberado. Toda quase... História completada. Gotham City. Logo. O jogo livre liberado. Como vocês viram, agora. Gotham City está salva. Quer dizer, meio salva. Que... Aí. E eu... Toma... Vou... Eu vou é passar aí. Deu 16 jogos de ouro. Deu 13 de 50. Agora terminar a história. Finalmente, galera. Vamos terminar aqui. A nossa série de... Lego Batman 2. Quase que ia falar. God of War. Quase. Pronto. Pronto. Pronto, Batman. Eu tenho que admitir. Eu poderia ter feito isso sem um pouco de ajuda com meus amigos. Um pouco? Bem, Bruce Wayne disse quando ele foi dado o Mano do Year Award, que todos precisam de ajuda. Agora e de novo. Bem... Ele é um quieto. Então, Max. Você precisam de ajuda para construir a Batman? Não. Robert e eu. Sim. Nós gostaríamos de ajuda. Sim. Me? Ok. Nós provavelmente vamos te dar um pouco. Você me perguntou? Você me perguntou para ajudar você a construir a Batman? Bem... Não. Eu vou perguntar o Green Lantern. Eu não acho que isso é seu color. Eita, galera. Como vocês viram, aquele dele era o Brainiac. Para quem é fã e muito do Superman conhece ele. Tipo, eu conheço ele. E isso daí é para... E continua no Lego Batman 3. Aí vocês vão falar. O que... E o Lego Batman? Bom, o Lego Batman 1 para o 2 não tem muita semelhança. Na verdade, eles não são iguais. Só é mesmo. Só que tem uma semelhança entre o Lego Batman 2 e o Lego Batman 3. E eu não sei se depois desse eu já vou fazer o Lego Batman 3. Para terminar a saga. Quer dizer, quase terminar a saga. E está passando aí dos créditos das pessoas que fizeram aí o jogo. Galera, para quem não sabe, também fez o filme dele. Quer dizer, filme não. Desenho. Desenho mesmo. E ele é parecido com ele. Eu não sei qual que saiu primeiro. Foi o jogo dele ou foi o filme. Não sei qual que saiu primeiro. É... Não aparece mais nada depois dos créditos. Eu vou passar aqui. 3,5% galera. De jogo concluído. Agora só vai passar um negocinho assim. É bem legal. Travele esteles que estava escrito. Eu acho que é por causa que estava tão escuro que... Aí, deu para ver. Esse escurinho. Ali. Agora eu só vou deixar carregar aí. E... Agora, galera. Acabou finalmente a nossa primeira série aqui do canal. Que foi Lego Batman 2. Eu não sei se eu vou mostrar como é que é o jogo de vídeo para vocês. Não sei se... Eu acho que eu não vou mostrar nesse... Nesse vídeo mesmo. Mas eu só vou mostrar só um negócio pequenininho para vocês. Aqui. Agora é só esperar carregar aí. É... Ok. Está carregando aí, galera. E terminamos aqui. E galera, vocês gostaram do jogo? Eu gostei bastante da primeira vez que eu usarei ele. Gostei bastante. Ai, mas esse carregamento demora mesmo para carregar. Deixa eu te falar. Acho que galera, eu acho que eu não vou mais postar vídeos não. Porque esse daí foi muito longo. Eu acho que vai dar o dia inteiro hoje mesmo. Eu acho. Agora é só esperar aí. Finalmente. Agora. Como o Walt está falando aí, mantenha o personagem do Y para escolher qualquer um dos personagens desbloqueados. Cuidado, a roupa será perdida. Bom. O que vocês podem fazer? Olha só. Estou com a Mulher Maravilha. Com a Mulher Maravilha eu posso voar aqui. E tem um bocado de coisa para fazer. Agora o mapa está liberado aqui. Tá preto, mas ele está negro. Mas eu vou mostrar para vocês. Não sei se eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês no próximo vídeo. Para ver como é que é, galera. Mas está aqui. Opa. Se vocês segurarem bem enquanto estão lá, ela faz isso mesmo. E você pode escolher qualquer um dos personagens agora. Só que tem que comprar todos eles. Tem que desbloquear aí toda a cidade. Eu vou virar aqui o Super Homem, né? Olha só a musquinha dele. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está aparecendo aí. Olha aqui a torre Wayne. Está toda construída. Agora vamos descer aqui. Opa. Agora. Galera, aqui está o Flash. Olha só. Se vocês virem aqui, ele corre muito rápido aqui. Ui. Olha só. Uou. Opa. Muito rápido ele corre. Aqui, olha. Agora eu só vou chegar ali na Batcaverna que fica bem para lá, ó. Bem ali no meio. Eu vou ir aqui com o Flash. Para chegar mais rápido lá. Aqui, ó. Opa. E tem um bocado de coisa para fazer, galera. Aqui tem os dinheiros para comprar os personagens. Vamos entrar aqui. E parece que a Batcaverna está toda construída mesmo. Isso. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E finalmente terminamos aqui a nossa série de Lego Batman 2. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E é... Se inscreva no canal se gostaram do vídeo. E ativa o sininho, né? Agora nós podemos escolher qual que é um dos personagens aqui. Galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui.